Nesse vídeo eu vou fazer um tutorial sobre a BitsGap, que é uma plataforma de arbitragem onde você consegue ativar robôs e eles ficam ali fazendo arbitragem pra você, te trazendo os lucros eu quero falar tudo sobre essa plataforma aqui nesse vídeo Fala aí, tudo bom? Jefferson dos Santos aqui antes de ir pra tela do meu computador e começar esse tutorial sobre a BitsGap essa plataforma de arbitragem já há bastante tempo no mercado, né? já tem mais de 500 mil trades em todo o mundo utilizando essa plataforma antes de começar esse tutorial, faz o seguinte se você é novo aqui no canal, tem um botão vermelho embaixo desse vídeo clica nele, se inscreve no canal pra não perder nada aqui do canal aqui eu tô sempre falando sobre esse mercado incrível, que é um mercado de criptomoedas se você tem interesse no assunto, se inscreve, ativa o sininho deixa o seu like no vídeo pra fortalecer, beleza? e bora lá pra tela do meu computador pra gente começar esse tutorial sobre a BitsGap e já estou aqui dentro da plataforma BitsGap pra eu te mostrar como que funciona essa plataforma de arbitragem, tá bom? é uma plataforma que já está há bastante tempo no mercado, né? por isso que eu decidi trazer aqui para o canal, fazer esse tutorial sobre ela lembrando que aqui é um tutorial sobre a plataforma BitsGap não é indicação de compra de investimento, nada disso apenas um tutorial te ensinando a usar e aí você vai ver se vale a pena pra você ou não, beleza? então os links vai estar na descrição do vídeo tem um link pra você fazer o seu cadastro na exchange e ter aí acesso grátis durante 7 dias, né? vou te mostrar aqui, ó você clicando no link abaixo, você pode testar de graça por 7 dias, tá bom? você clicando aqui nesse botão, né? você vai para a página de cadastro, né? você coloca aí seu e-mail, cria uma senha e clica aqui em inscrever-se, né? coloca aqui, ó, mantém atualizado a sua notícia se você quiser, né? clica em inscrever-se e pronto, você já vai fazer aí a sua conta na BitsGap bem fácil, bem tranquilo, tá bom? ó, 500k de trades em todo mundo, né? 3.7 milhões de bots inenciados e 300 bilhões de valor movimentado então assim, a plataforma é gigante, tá legal? a BitsGap é bem conhecida, não é uma plataforma que nasceu ontem, não tá bom? já tem aí é muito usada por muita gente pelo mundo todo, beleza? então aqui você pode ter informações sobre ela, preços e tudo mais mas você faz o seu cadastro aí depois você faz o seu login na plataforma e aí sim, você vai acessar aí, né? a plataforma aqui onde eu estou acessando agora eu vou te mostrar como que ela funciona eu tô aqui na parte de negociação primeiramente, né? se tiver em inglês, né? você pode vir aqui, ó, tá vendo? eu coloco aqui em português o SD, né? que é o dólar, português dólar que eu gosto sempre de ver a variedade em dólar tá bom? então, colocou português, pronto você vai ver a plataforma aí em português aqui eu tenho a parte de negociação aqui eu tenho a parte de bot que é o que interessa que é onde a gente vai programar o nosso robô pra ficar fazendo a arbitragem, né? comprando e vendendo a todo momento e nos trazendo os lucros tá legal? é nessa parte aqui aqui eu tenho o portfólio é onde a gente vê o nosso histórico tudinho e aqui eu tenho minhas exchange que é onde a gente conecta a nossa exchange aqui a plataforma como que funciona essa plataforma de arbitragem você precisa conectar via API a sua exchange aqui que aí a plataforma ela vai usar o saldo da sua exchange pra fazer as arbitragens tá bom? fazer os trades aqui dentro e fique tranquilo porque quando você conecta a sua API você tem a opção na sua exchange de ativar só a opção de trade você não ativa a opção de saque pra não correr nenhum risco apesar de não ter risco, né? porque a plataforma é bem séria mas pra você ficar ainda mais tranquilo é só você ativar a opção de trade só lá no seu API como que eu faço isso já? são muito simples se você usa Binds por exemplo eu tô aqui na Binds aqui, né? se você usa Binds por exemplo é só você vir aqui, ó nesse bonequinho aqui tá vendo? aqui no seu íconezinho né? clica nele e aqui embaixo vai ter gerenciamento API tá bom? por quê? porque lá na BitGap vamos voltar aqui pra BitGap ó e aqui na BitGap o que você vai fazer? você vai aqui em Nova Exchange e nessa parte aqui ó conecte via API chave na API né? conecte via chave API primeiramente você vai escolher a sua exchange que você trabalha, né? o exemplo aqui da Binds, né? se for a Binds você colocou Binds conecte via API case você vai colocar aqui sua chave API sua chave secreta onde você pega isso? aqui na Binds onde eu tô te mostrando agora você vem aqui nessa partezinha desse bonequinho que eu te falei vem aqui em gerenciamento API você vai vir nessa parte aqui ó criar API tá bom? e aí é só você seguir, né? é o que pede aqui você vai colocar aqui tipo API você pode botar aqui API Bits Gap, né? você pode botar aqui ó só pra você identificar o nome tá legal? Bits Gap aí você vai clica em próximo vai pedir aqui sua senha e tudo mais você vai seguindo as orientações é muito simples é muito tranquilo tá legal? eu vou fazer aqui porque eu já tenho, né? mas você vai seguindo aqui e aí quando você criar sua API vai ficar aqui embaixo igual essa daqui tá vendo? vou clicar nela aqui só pra você ver quando você estiver fazendo sua API tá vendo que aqui eu tenho opções deixa eu traduzir ah não já tá traduzido, né? você vê que eu tenho opções tá vendo? é só você não clicar na opção de habilitar saque pra você que de repente pode ficar meio receoso é só você não habilitar a opção de saque só habilita aqui ó é a opção né de aqui no caso tá de futuros porque é pra outra plataforma que tava que eu conectei pra poder usar no mercado futuro mas você conecta aqui ó a opção de esporte margin trade tá bom? que é pra poder usar pra fazer trade beleza? só habilita essa opção aqui e pronto né é só não habilitar o saque que você pode ficar tranquilo que não tem como a plataforma sacar o seu valor e aí você fazendo isso você vai conectar aqui e já vai ficar conectadinho a sua exchange aqui na plataforma beleza? aqui eu tenho essas opções aqui você consegue acompanhar aqui essas configurações aqui eu tenho a carteira onde fica o nosso saldo e aqui mais informações aqui ó mude para o tema do dia se você quiser um tema claro né gerenciamento programa afiliado tudo direitinho aqui beleza? e aí o que você pode fazer pra começar de repente você pode ficar você que tá aprendendo ainda né você pode usar a conta demo você pode ver aqui ó que aqui eu tenho né demo off eu posso ativar ela ou aqui em exchange eu tenho aqui ó tá vendo? mude para a conta demo se eu clicar aqui ó aparece exchanges né ligadas aqui mas é tudo de demonstração não é real tá bom? mas você pode usar a conta demo para testar a plataforma e aprender a usar ela que é o que eu recomendo depois que você aprender aí sim você conecta a sua exchange real lembrando que quando você usa uma plataforma de arbitragem dessa ela usa o seu saldo da sua conta na exchange então vamos lá vamos ver aqui na parte de bot eu vou te explicar como que você ativa o bot aqui e você vai entender melhor como que funciona você vê que aqui eu tenho o gráfico tá bom? eu tenho o gráfico aqui ó eu posso aumentar ele aqui beleza? eu tenho aqui esses gráficos aqui o gráfico da moeda né aqui embaixo eu já tenho até um robô ativado aqui eu também eu não tinha que eu estou fazendo um teste né aqui embaixo eu tenho os pares de moeda que mais vem dando resultado aqui eles já ficam meio que pré-configurados para você usar tá bom? então aqui ó a paridade com BTC o SDT tá vendo? e aí no caso por exemplo ah eu vou escolher aqui ó fazer na Sol barra BTC você tem que ter BTC na sua conta na sua exchange para você poder usar fazer aqui o seu trade ah eu vou usar aqui a paridade o SDT ó eu tenho aqui ó tá vendo ó o SDT então você tem que ter ó vamos dizer aqui que eu escolho o porto o SDT você tem que ter o SDT na sua BINESS ou na sua exchange para poder fazer aí o seu trade tá bom? então vou mostrar como exemplo aqui ó como que funciona né aqui eu tenho o gráfico né aqui ó preço superior preço inferior é legal você escolher um gráfico que esteja lateralizado fica melhor para o bot trabalhar tá bom? aqui você pode esticar o gráfico e tal ó eu posso puxar aqui ó para diminuir um pouco para ele ficar só dentro dessa margem aqui para fazer o straight tá bom? então vamos esticar mais aqui para você ver melhor aqui essas linhas tá legal ó ver que o porto deu uma valorizada aqui agora beleza né como que funciona aqui então aqui eu tenho o primeiro a exchange você vai escolher a exchange se caso tiver mais de uma exchange conectada né você vai escolher ela aqui no caso aqui tá a BINESS lembrando que eu estou na conta de demonstração você pode usar ela para treinar para aprender a mexer na plataforma então aqui você coloca a exchange que você vai usar aqui você coloca a variedade que você quer que o robô trabalha que o robô fica comprando e vendendo lembrando que arbitragem é o que? para você que de repente não sabe né arbitragem é quando você compra uma moeda em um exchange mais barata e vende na outra que tá mais cara entendeu? arbitragem é isso e o que o robô faz? ele faz exatamente isso de forma automática ele fica comprando a mesma moeda em exchange diferente porém é que a gente quer visitar dois centavos três centavos cinco centavos de diferença né da outra então é o que o robô que vai fazer? ele vai nesse caso aqui ó a moeda Porto ele vai comprar a Porto em um exchange que tá mais barato e vendendo que tá mais caro e vai ficar fazendo isso o tempo todo e nos trazendo lucro aqui pra gente tá bom? então aqui você coloca a variedade que você quer trabalhar tá bom? é aqui ó a quantidade de investimento que tá pedindo aqui né no caso ó se eu diminuir aqui ó tá vendo? até aqui ó é o mínimo ó então no caso dessa moeda eu tenho que ter lá na minha Binance dois mil setecentos dólares pra eu poder é fazer aqui a minha arbitragem tá legal? então você precisa ter isso no mínimo aí você vai vendo outras moedas aqui pra ver né o que elas vão exigindo aí de valor tá vendo? eu posso mudar aqui a todo momento ó mais que BUSD se você tiver BUSD lá na sua exchange tá vendo ó Sushi USDT então você pode mudar aí a todo momento a moeda que você quer e aqui você coloca você vê ó vai ver que todas elas tem um valor mínimo ó no caso da Sushi né três mil e poucos dólares aí pra você utilizar tá bom? claro que quanto maior aqui né o seu investimento mais o robô vai ficar trabalhando e trazendo lucro tá bom? então aqui você ajusta o valor que você vai utilizar aqui ó preço inicial e preço superior né até aqui é a margem onde você quer que faça os trades né vai ficar aqui dentro aqui essa margem dos seus trades né vai ficar dentro desse campo aqui tá bom? aqui é o passo de grelha o que que é a grelha? grelha primeiramente pra você entender ela é ó esses tracinhos você vê que tem esses tracinhos aqui tá vendo ó grelha é cada tracinho desse então de cada tracinho desse é a grelha que fala né então aqui a porcentagem de grelha é a porcentagem dentro de uma linha pra outra tá vendo? então aqui no caso tá 0.32 de porcentagem ou seja ele vai ficar comprando e vendendo fazendo esse valor aí a todo momento né comprando dentro de uma linha e vendendo na outra então essa é a grelha aqui passo grelha vai ficar fazendo aí 0.32% e aqui os níveis de grelha né é o total de grelha que tem aqui você pode diminuir ou não no caso eu recomendo você deixar pré-configurado do jeito que já está aqui né porque é o é o que tá funcionando mais aqui na plataforma take profit se você quiser colocar um limite pra você né atingir de ganho você pode deixar assim eu recomendo deixar do jeito que está aqui stop loss também né dinâmico ascendente deixa aqui também eu deixo aqui as configurações do jeito que está aqui tá bom? não mexo em nada aqui esse backtest é pra gente ir clicando nele a gente vai ver nessas configurações como que está o resultado nos últimos dias né nas últimas semanas como que foi o resultado usando essas configurações tá vendo? então clicando aqui no backtest você consegue ver que com essas configurações que está aqui teve esse resultado em 30 dias de 9.87% positivo em 7 dias 2.3% positivo então você vê que essas configurações dentro de 30 dias tem o resultado de quase 10% de lucro tá bom? então você consegue nesse backtest ver nessas configurações aí você pode mudar se você quiser vou botar aqui ó a grelha de 100 tá vendo? que aí vai ficar mais espaçado aqui ó você pode ver que ficou uma grelha né? menor como que ficou a grelha aí ela ajustou a porcentagem tá vendo? como que se saiu nessa configuração você vem aqui no backtest e vê nessa configuração já melhorou né? deu 12% aí em 30 dias então você consegue ver e ajustar aqui muito legal né? e aí você clica em começar e já vai ativar o primeiro robô seu clicando aqui em começar o que vai fazer com o valor né? só pra você entender o que a plataforma vai fazer? como você ativou 100 grelhas ela vai dividir aí o valor que você investiu por 100 e aí esse valor ela vai ficar fazendo os trades a todo momento tá bom? dentro dessas grelhas aqui né? então o bot vai ficar a todo momento fazendo aí as arbitrais tá bom? então ó clicando aqui em confirmar e aí ó pronto seu bot foi criado lembrando que eu estou na conta de demonstração então não não vou ganhar nada de real aqui mas serve pra você aprender a mexer na plataforma tá bom? então ó já ativei aqui e aí vai ficar a todo momento né? depois eu posso vir amanhã depois da manhã pra ver como que tá o resultado aqui do meu bot tá bom? do meu robôs em que eu configurei aqui e você pode você estando na conta quando você assinar né? tiver na conta prova você pode ativar aqui ó vários bots aqui né? e deixar eles trabalhando aí basta você ter saldo na sua exchange pra que você faça né? os seus bots tá bom? vamos escolher outra aqui pra ver como é que funciona né? eu achei bem interessante isso daqui ó essa pílula aqui o SDT é aqui tá vendo? tá falando que eu não tenho saldo né? é mais aqui na exchange porque eu já usei o saldo que eu tinha aqui de demonstração na base eu vou escolher outra que tinha vamos dizer que agora eu vou usar a ruby a ruby global tá vendo? e aí sim eu consigo fazer então você pode aqui usar a exchange essa conta de demonstração pra treinar aprender a mexer na plataforma e aí sim depois você conectar ela via API né? com a sua exchange ter saldo na sua exchange e começar a testar tá bom? essa pipa aqui o SDT eu consigo fazer até com valor menor tá vendo? então ó vamos botar aqui vou usar mil dólares aqui pra utilizar ela aqui já tá o preço inferior e superior tudo direitinho aqui eu vou corrigir né? a precisão de preço só clicar aqui pra corrigir pra não ficar vermelho mais aí 85 grilha deixa direitinho aqui tudo certo backtest vamos ver como que essa configuração se saiu aí muito bom tá vendo? isso não é garantia isso aqui não é garantia que fazendo desse jeito você vai ganhar 17% não aqui só tá mostrando como que essa configuração se saiu nos últimos tempos tá bom? teve um lucro aí 17% em 30 dias beleza então fica aqui em começar confirmar e pronto ativei mais um bot aqui e ele vai ficar aqui ó fazendo as arbitragens pra mim e aí eu posso ver vim aqui outros dias pra ver como que tá esses lucros aqui em portfólio você consegue acompanhar aqui ó como que tá os seus investimentos aqui os seus trades as suas arbitrais aqui em portfólio ordens abertas tá vendo? você vindo aqui ó vai aparecer os meus bots que eu ativei os meus robôs né em ordens abertas e aí você consegue acompanhar aqui ó tá vendo? você consegue fechar eu quero encerrar isso daqui você pode fechar aqui ó então bem interessante aqui né? posições, histórico fica tudo aqui pra você beleza? e aqui em bot você pode voltar e ativar quantos bots você quiser aqui né? pra ficar fazendo os trades pra você aqui beleza? e aí conforme eu falei né? você pode usar a conta demo ó aqui em cima você ativa ela aqui ou lá na exchange né? aqui em exchange aqui ó você pode ativar ou ó muda pra conta real você pode clicar aqui mudar pra conta real conectar a sua exchange e utilizar a exchange aí né? com conta real e aí todo o seu lucro vai pra sua exchange tá legal? você vai ver você vai ver na sua exchange que vai ficar lá o seu lucro né? o seu valor aumentando lá ou diminuindo né? então vai depender aí do bot como que ele vai tá trabalhando aí durante o tempo tá bom? ou seja muito fácil né? de usar né? eu achei muito fácil assim muito intuitivo pra usar a exchange só você ir lendo aqui e fazendo muito intuitivo pra você usar ela não tem mistério e aí você tem a conta de demonstração pra poder começar e treinar então qualquer leigo aqui né? futuro connect consegue aprender a mexer nela lembrando que você tem aí ó conforme eu já falei né? no link abaixo do vídeo teste de graça por 7 dias pra você utilizar a exchange e aqui ó você tem os planos tá legal? você tem aqui o plano básico tá bom? 23 dólares por mês e aí você tem dois grids bot ativos né? 10 bots DCA ativos ordem inteligente ilimitados ó tem o plano avançado 55 dólares por mês né? você assina a plataforma tá legal? e você tem aqui o plano pro que é o que eu recomendo né? porque no plano pro você tem 20 grids de bot ativo né? você consegue ativar aí muito mais bot 10 bots DCA ativo outros inteligentes ó bot de futuros né? training up para bots né? ferramenta de take profit se você quiser colocar limite ali né? então é você eu recomendo caso você se interesse usar né? o plano pro porque você consegue ativar vários bot e aí você vai pagar 319 dólares por mês ele tá com valor promocional aqui lembrando que aqui eu tô te mostrando pra você ficar por dentro dos preços né? é claro que você tem a opção de testar de graça por 7 dias e também a opção né? de conta demo mas conforme eu falei aqui um tutorial sobre a BitGet né? pra você aprender a mexer nela e não é recomendação de compra se você ver que vale a pena pra você testar vai tá o link aí embaixo pra você fazer o seu teste aí beleza? então conforme você viu né? bem tranquilo pra utilizar a plataforma e aí você vai fazer o seu teste aí né? lembrando que aqui é um tutorial sobre a plataforma não é indicação de compra nem de investimento beleza? então você faz seu teste se você ver que vale a pena pra você você usa né? eu achei muito interessante para esse momento de baixa do mercado uma opção pra gente poder tá lucrando né? nesse momento de baixa aí eu achei interessante e aí se você ver se vai se é interessante pra você também se você gostou do vídeo like no vídeo pra fortalecer se tiver alguma dúvida deixa na descrição do vídeo aí abaixo pra gente poder trocar ideia e tirar as dúvidas tá bom? compartilha o vídeo o máximo possível se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu pra não perder nada no final do mês de novembro vai rolar a Black Friday do curso Viver de Cripto o curso onde eu ensino todas as modalidades de ganhos que eu faço no mercado de criptomoedas se você tem interesse em entrar participar dessa Black Friday entra no grupo de espera o link vai estar aí na descrição abaixo o grupo de espera da Black Friday do curso Viver de Cripto tá bom? um grande abraço tamo junto e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo